Música Quero agradecer pela oportunidade de me receber aqui, na Escola do Andei, estou muito feliz, estou muito feliz também ao mesmo tempo de saber que o Vitória hoje em dia está junto dessas causas, de tentar fazer um futuro melhor, proporcionar um futuro melhor com esses jovens. Muito obrigado. Quero-te agradecer em nome da escola e em dizer que foi um enorme prazer ter-te aqui connosco hoje e dizer que, para nós, és um herói, és uma figura da cidade e eu faço questão de, a partir de agora, contar-lhe muitas vezes contigo aqui na Escola também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.